Aê rave das favelas, brabo de verdade hein Ela para tudo no baile Com a mente cheia de maldade Descendo ao som do Guilherme e do Ache Tá doidinha pra sentar então vai Deslizando na pica cheia De malícia olha essa menina vai Deslizando na pica cheia de malícia Eu vou tacar na xerequinha Aí ela vem com a xerequinha preparada pro combate DJ Guilherme e do Ache Que tá no toque da sacanagem DJ Guilherme e do Ache Que tá no toque da sacanagem Então fica de quatro pra mim que eu vou penetrando na tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou reivindicando a tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou penetrando na tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou reivindicando a tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou reivindicando a tua virgindade Ela para tudo no Ache Com a vida cheia de maldade Descendo ao som do Guilherme e do Ache Tá doidinha pra sentar então vai Deslizando na pica cheia De malícia onde essa menina vai Deslizando na pica cheia de malícia Eu vou tacar na xerequinha Eu vou tacar na xerequinha Eu vou tacar na xerequinha Ela para tudo no Ache Ela para tudo no Bade Com a mente cheia de maldade Descendo ao som do Guilherme e do Ache Tá doidinha pra sentar então vai Deslizando na pica cheia De malícia olha essa menina vai Deslizando na pica cheia de malícia Eu vou tacar na xerequinha Aí ela vem com a xerequinha Preparada pro combate DJ Guilherme e do Ache Que tá no toque da sacanagem DJ Guilherme e do Ache Que tá no toque da sacanagem Então fica de quatro pra mim que eu vou penetrando na tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou penetrando na tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou penetrando na tua virgindade Então fica de quatro pra mim que eu vou penetrando na tua virgindade Ela para tudo no Bade Com a mente cheia de maldade Descendo ao som do Guilherme e do Ache Deslizando na pica cheia de malícia Deslizando na pica cheia Deslizando na pica cheia Deslizando na pica cheia de malícia Eu vou tacar na xerequinha Deslizando na pica cheia Deslizando na pica cheia E ai Guilherme e do Ache Vamos ligne o a correr filha da... A CIDADE NO BRASIL